Alguém quer uma mão aqui? Tem que ser maior divisor Aqui ó, aqui ó Aqui ó Aqui ó, por favor Você tá tomando por quê? Já não te sinto em meu abraço Ele tá vendo a boca Você tá vendo o que? Não, mas aqui ó Ele tá vendo o todo Agora o rei vai agradecer Essa vez eu quero acordar sozinho O rei vai ser melhor pra nós O rei vai ser melhor pra mim Vai ser Vai falar que eu não quero você Vai falar que eu não quero você Se não vai Vai falar que eu não quero você 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 Obrigado.